Checando o volume, pressão dos graves, agudos, ok. No ar, pela TV Revei, revelação! Agradecer a Prefeitura de Campinho, também a direção da escola Edith Porto, aos nossos convidados. E de forma especial, queremos agradecer aos nossos jurados. Hoje nós temos José Oliveira, né, é nosso cliente, freguês antigo. Nós temos a Natana. Natana, muito obrigado pela sua presença. Ela é professora. Conosco também a Amanda. Amanda é estudante, faz curso de Educação Física. Seja bem-vinda, esteja aqui conosco. Nós vamos iniciar agora pela TV Revei, a primeira disputa. Categoria Dança. Nós temos os dois competidores. Samara e Joyce vão disputar com Micael e Edson. Agora, no palco do Revei, são Samara e Joyce. Oi, gente. Meu nome é Joyce. Samara. A gente vai apresentar a dança. A gente vai apresentar um pouco, a gente sabemos. A gente vai dançar a música. Valesca Popozuda. Beijinho no ombro. Desejo a soldados inimigas vida longa. Pra que elas vejam a batir, mas não sabem glória. Bateu de frente, eu só tiro um rap e bomba. Aqui dois jogos, você cria e nem faz história. Vamos lá. A gente vai começar com Micael. A gente vai apresentar um pouco mais a vida. Gostaria depois, então, que você pegou. Vamos lá. Tchau. Música 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 Música